Perguntei ao vento Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel. E aqui temos Daniel Leitão. Olá, bom dia. Olá, Daniel. Como estão? Está tudo muito bem? Muito obrigada. E a pergunta para ti, Daniel, de hoje foi-nos enviada pelo José Marques de Torres Vedras e é no mínimo diferente. O diabo. Porque, diz o José, sendo eu, e se não se diz aqui nesta rádio, se faz favor, sendo eu ouvinte de uma rádio nacional que sempre primou pela informação de rigor e pelo entretenimento de qualidade, recentemente, felizmente, tem uma rubrica matinal, felizmente não diária, que no meu ponto de vista não tem qualidade suficiente para a exigência da referida rádio, gostaria de saber como proceder. Devo deixar de ouvir a rádio? Devo mudar de estação quando passo à referida rubrica? Desde já agradeço o seu conselho. Cumprimenos. Bom, devo começar por dizer que quando li isto pensei, rádio que prima pela informação de rigor e entretenimento de qualidade, tu queres ver que este senhor não está acostado o Bruno Nogueira ainda até se é? Pensa eu. Mas depois diz que é recente, o que exclui também o Portugalex da Antena 1. Portanto, só sobrava a Renascença, não é? Pois, é isso. E foi então aí, e depois ainda te pus-me a pensar nisto, e foi então aí que me lembrei. Muito injusto este senhor a criticar o nosso grande Olivier. Ainda por cima, a rubrica é incrível. Para ser melhor que os Jogos Sem Fronteiras, só faltava ter o próprio doelado a Clímaco para superar o original. Percebem? Daniel, mas... Espera, espera, espera. Eu tenho de fazer uma defesa da honra de um amigo Olivier. Acho que este comentário do José Marques roça até a xenofobia. Parece estar a embirrar com o Olivier só porque ele é franco ao mundo de gás com a consciência italiana. Ou seja, é embirração com dois países e um principado. Tudo ao mesmo tempo. Lá porque o Olivier tem uma maneira estranha de falar, não é preciso. O estracizal, quer dizer, o Luomir também tem um sotaque peculiar e ninguém se mete com ele. Talvez porque tem um mau feio tio e usa facas afiadas. Mas pronto. Daniel, o que eu acho é que... Não me interrompas, Carla, por favor, que isto é importante. Mulher, tu não me interrompas. Bom, e acredita que eu ficaria igualmente indignado se o comentário fosse a dizer mal de ti ou da Ana. Da Joana já não. Pronto, até assinava por baixo. Agora, de ti e da Ana... Daniel, Daniel, é que o comentário parece-me ser sobre ti. Desculpa lá, mas acho mesmo. Para mim é claro. Daniel. Então, mas é assim, então, claro para vocês. É que não tinha ocorrido essa hipótese. Então, se é sobre mim, concordo inteiramente, José Marques. Pronto, calma. Tenho toda a razão. Proponho até que se organize uma petição online que eu também quero participar. E assim, se a coisa andar para a frente, pelo menos deixo de acordar tão cedo a terça e à quinta. Que é uma coisa que também me incomoda, sou-lhe sincero. Até porque isso me impede ficar a ver televisão até tarde, como eu gosto. É, os teus programas preferidos passam altas horas, é? Não, não. Mas passam os programas de que eu gosto menos. Que são os que eu vejo com mais atenção. Ah. E já mandei cartas para os respectivos diretores de programas a exigir que acabem com aquelas fantuxadas. As pessoas dão muito valor aos clubes de fãs e tal, mas isso é canja. É só passar o dia a ver ou a ouvir as coisas de que se gosta muito. Devia dar-se mais valor aos haters que despendem o mesmo tempo, ou mais, a olhar para coisas que detestam. Isso é que dá bem a valor. E tu achas que é o caso do nosso ouvinte, o José? Não, bem pelo contrário, porque o José está a solicitar ajuda para deixar de ouvir esta rubrica que ele odeia. Problema. Pediu-me a mim, não é? É, pois. Logo estou aqui a tentar ajudar, mas não sei se o José estará a ouvir. É como querer parar de comer bolos e pedir ajuda a um pasteleiro. Não faz sentido. Mas vou deixar minhas sugestões da mesma e peço a quem conhecer o José que lhe as faça chegar. Portanto, o José coleca... Coleca. Coloca duas hipóteses. Coloca uma cueca. Coleca. Espero que sim. Espero que sim. Até porque aconchega mais. Pronto. Duas hipóteses. Mas deixar de ouvir a rádio de todo ou deixar de ouvir apenas durante esta rubrica? É óbvio que a minha hipótese é a segunda. Não vamos prejudicar as três da manhã só por causa deste quarto elemento. Não quero sentir-me como aquele amante que vem estragar a harmonia familiar. Como costuma dizer, olhos que não veem, coração que não sente. Portanto, o melhor que o José tem a fazer é mesmo não ouvir, eu acho. Ou isso, ou como está na moda agora, exigir que me cancelem. Ah! Dá um bocado mais trabalho, mas também deve dar muito mais satisfação. Quer dizer, não sei, nunca experimentei. Quer dizer, não, bom, agora estou a mentir. Uma vez, fui muito mal entendido na loja do Cidadão das Laranjeiras e mandei para lá um mail a dizer mal da funcionária, sabe? Ah, é? E o que é que responderam? Que tinha de lá voltar, tirar uma senha e aguardar 4 horas e meia caso quisesse apresentar a reclamação. Ah, pois. Acabei por testar. Bom, mas a minha sugestão para o nosso, quer dizer, para o vosso, o vosso ouvinte, José Marques, é a seguinte. Faça só um zapping e volte quando acabar. Trata-me a rubrica como se fosse um anúncio da Nutribalance. Neste caso, um anúncio com um paciente cuja dedo correu mal. Deu o efeito contrário, não é? Comeu tanta Nutribalance que ia arrebentando. O José espera uns 5 minutos e depois volta como se nada tivesse acontecido. É como nos filmes de terror. Fechamos os olhos nas piores partes. Mas não feche de facto, porque se o portudo estiver a conduzir, não feche os olhos, por favor. E agradeço-lhe a mensagem porque foi uma lufada de ar fresco. Normalmente, quem não gosta, escreve logo a ofender. E o José foi muito correto. E tu recebes muitas ofensas, Daniel? Bastantes. Algumas. Bastantes mesmo. Até estou a pensar em reunir todos e fazer um livro como o da Cristina. Até já estou prestes a ouvir visualizar a capa. A minha cara a preto e branco, com um ar sensual e depois ainda três garrafais. De porco para baixo. Daniel Leitão. Muito bom.